Eu terminei de assistir a adaptação da Netflix de Yu Yu Hakusho. Pensei que ia ser bem ruinzinha, tá? Em questão de efeitos especiais, em questão de coreografia de batalha, até mesmo de roteirização. Fui zero expectativas pra assistir essa série e adaptação da Netflix de Yu Yu Hakusho. Já esperando que o pior poderia acontecer, porque 90% dos casos onde a gente tem anime adaptado pra live action são bem ruins, tá? Daí Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball Evolution, Death Note e... Mas aqui eu encontrei o ouro. E me surpreendi positivamente, porque os efeitos especiais estão muito bons. E 10 barra 10 para as coreografias de luta. Primeiramente, eu não ligo porque as pessoas dizem que eu vi muito comentário do tipo Ah, mas não tá tão fiel ao anime que tá... Prostamente, gente, é uma adaptação. Não é pra ser 100% igual. Porque se fosse assim, a gente teria uma série aí não só de 5 episódios, mas de muito mais episódios. Porque no anime tem muito mais profundidade, tem muito mais coisas que não é abordado na série ou é abordado de maneira bem superficial e momentânea e rapidamente.